Hoje eu acordei, dançando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E um buquê de flores cheio em mim Meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Está perto de ti Como ninguém jamais te ator Te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Hoje eu acordei, dançando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E um buquê de flores cheio em mim O meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Está perto de ti Está perto de ti Como ninguém jamais te amou Te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Te amar, te sentir, te tocar, te entender Está perto de ti Como ninguém jamais te amar, te sentir, te tocar, te sentir, te tocar, te entender Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Um abrigo pro teu coração Obrigado.